Estas são as relíquias sagradas de São Francisco Xavier, que está em Goa nos últimos 468 anos. Esta história tem 500 anos. A CIDADE NO BRASIL A real beleza de Goa é a sua paisagem e sua cultura. Vista pelos olhos de um goês. A exposição das relíquias sagradas ocorre a casa de São Francisco Xavier, que está em Goa, que está em Goa. A exposição das relíquias sagradas é a sua paisagem e a sua paisagem e a sua paisagem. A exposição das relíquias sagradas ocorre a casa de São Francisco Xavier, que está em Goa. A CIDADE NO BRASIL No século XVI, ele viajou cerca de 80 mil quilômetros, na Ásia e no sudoeste asiático, em 10 anos e 7 meses de sua vida. A CIDADE NO BRASIL Este documentário contém os fatos verdadeiros sobre A morte e o rescaldo de São Francisco Xavier. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Padre Santo A CIDADE NO BRASIL